Capcom Caverna Ótimo nome pra uma empresa Ai, Estilode, mano Estilode, girandinho Ai, que nostalgia Ixi Drinking Snowboard Freestyle Snowboard Ai, rodou Rodou o trailer de novo Esqueci de apertar Start Ah, tá, isso é uma demonstração, graças a Deus Musicaço Bom, pessoas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão Deixa eu falar isso no menu do jogo, porque senão rola o trailer Hoje eu tô aqui no Drinking Snowboard Esse jogo é um jogo muito Nostálgico pra mim, porque é um jogo De snowboard, na época que eu, tipo Já tinha zerado o Tony Hawk Ou pelo menos já tinha cansado de jogar, né Porque eu era uma criança meio burra, às vezes eu nem zerei Eu só cansei do jogo Eu tava com uma lembrança desse jogo E eu tô procurando esse jogo há mais ou menos uns dois anos Eu não lembrava o nome dele E sem querer eu descobri Ele procurando da maneira mais idiota possível no Google Que é É um jogo de snowboard Eu não lembrava os personagens dela, onde ela é esquisita Enfim, tô falando demais O jogo tem um monte de modo E eu acho que Tem player edit Tem como editar boneco Ah, se tiver com a medida da boneca Eu não lembro disso Sims, op, ok Tá, eu vou pegar o bronze Eu vou pegar essa mina aqui Porque era a mina que eu jogava Não dá nem pra enxergar um pixel na cara da época A cara dela é amassada Vou pegar ela Pra ver se a gente consegue alterar Tá, dá pra trocar a cor Eu não sabia que tinha esse nível de customização Tá, já que é tão preto Ah, não Pra baixo a gente troca a cor Nossa, vai ser esse aqui mesmo Peraí Tá, vai ser esse aqui Eu quero ir pro próximo Ah, dá ok pra próximo Tá, estilo de calça Não tem muito estilo O board dela eu acho bonito Vai ser esse board aqui Ah, vai salvar, né Claramente O Playstation 1 Turbo Tá aqui do lado Como vocês podem ver Eu tô gravando direto do console Não é como se eu tivesse gravando direto De um emulador não, tá gente Tá, é... Eu lembro que esse modo free É só pra testar Mas esse modo cenário Não lembro se eu já joguei Tá, vamos dar new game Me fala que tem como escolher o boneco Que eu modifiquei Sampo 1 2, 3, 4 Empty Ah, eu não salvei Peraí, como assim? Eu salvei sim Eu acabei de fazer Errou Nossa, o cu desse jogo Que tudo tem load, né Eu tinha feito O boneco editado Mas por que que não salvou? Será que ele tem que dar load? Ah, daqui dá pra ver um zoom Na cara dela Ah, tá bom Vamos saber aqui Quem sabe, né Eu não modifico o boneco Outra hora Sem tempo, velho Sem tempo Sem paciência Pra essas porra Tá, vai ela mesmo Standard O goofy Peraí Standard O pateta Piadas em inglês Ah, sim Tem uma história Que eu nunca parei Pra ler Vamos ver Oi, eu sou Galey Parker Como é que é o nome Do personagem Do Street Fighter Que mandou O Sonic Boom É um prazer Te conhecer Eu sou um cara Que tá começando O Extreme Tour Mas eu preciso verificar Se a sua habilidade A sua habilidade aqui Pra depois Eu oficialmente Te aceitar Lembre-se que O seu tempo Não pode ser Meio pior Que do ano passado Alguma coisa assim Ah, vamos aos business Deixa eu entrar A gente explicar O percurso Primeiro você Dá uma olhada Nesse layout Ele mostra os picos Então Ai, gente Eu vou pular, tá Ele tá falando que existem Os pontos Pra você fazer a manobra Que são as rampas No meio do negócio E existem Essas mini montanhas Que dá pra você Também fazer a manobra Existem a casa Que acho que é o último lugar Que dá pra fazer Uma manobra de verdade Me mostra o seu melhor Só se lembre Que você só será aprovado Se você conseguir Mais de 100 pontos Tá Alguma pergunta Não Tá, vamos embora Tá, eu tenho que fazer Mais de 100 pontos Pra passar Switzerland É Suíça Nossa, eu lembro muito Dessa tela E não tem som nenhum Mas daqui a pouco Vem uma musicona Braba Agora Ah, entendi Já meti Já meti como? 200 pontos Vamos embora Ah, dá um Segundo ponto A frente Ah, entendi Uh Comef Nossa, eu não consigo Fazer manobra Nenhuma Idiota Manobra ruim E o quadrado Por algum motivo Pula, velho Eu não entendo Por que nesse jogo O quadrado Pula, tá ligado? Aí terceiro ponto A frente A frente Nossa, eu pulei errado Uh, backflip Errado Tá bom Deu 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 Ah, eu tenho que fazer Manobra nos Quatro pontos Entendi Mas essa Uh Capotei Backflip Eu quero tentar usar Outro ponto Ah, o triângulo Não faz manobra Caralho Eu tô achando que o triângulo foi manobra Tá bom, querido A gente fez uma boa ainda Foi mais de 100 pontos Com certeza Go home now Ah, então Nossa, eu falhei Tá, então Obrigatoriamente Eu tenho que fazer manobra Nos quatro pontos Se eu errar Um acabou Nossa, vai rodar Que eu sento de novo Tá, então Eu tenho que fazer manobra Nos quatro pontos Que é da Celtian Eu não posso errar Nenhum deles Eu acho que é mais de mil pontos Eu posso estar errado Now Vambora Careful one Are you ready? No way No way Ah, o quadrado Tá, o quadrado pulo Tá ligado Are you ready? Here we go Nossa Front flip multi grab Ai, nossa Tem que combinar muito botão Pra fazer, velho Essa é a música frenética Tá me fritando O triste que me quebra É lembrar que o quadrado Faz pula, velho Tô acostumado Tô acostumado com o X pular Uhul Toma Nem foi o nose grab Rapaca moça Isso Vambora Desculpa Perdão É o último ponto É só O free jump O free jump Free alguma coisa You say Ok Como foi o jantar na noite passada Nossa, não Eles só tão conversando Sobre comida Tá Aí falou dos pontos Tá bom Não, não tenho pergunta É a mesma coisa Só vamos You say Eu acho que eu lembro desse mapa Nossa, eu lembro desse mapa Era um cu Era um cu Muito cu Ele é cheio de buraco E bagulho jogado Não é nem neve direito Dá pra ver que a neve Tem um cocô 3, 2, 1 Agora Não tem Vambora Nossa senhora Eu não sei o que eu fiz Eu só sei que foi da hora Uhul Nossa, capotei Desculpa a moça Varta Ah, é o primeiro Ah, o primeiro salto é agora E eu Carguei tudo lá Tricky No way No way One Esse mapa é muito torto É isso Tá, o segundo ponto lá na frente Vambora Nunca potei Mas foi Foi, foi, foi Valeu A movimentação Nossa, a movimentação desse jogo Era muito dura Eu não sei se é esse boneco Que é muito duro Mas Jesus Ela consegue ser muito dura Tá, tô esperando Cadê o próximo ponto Eu tô só fazendo os pontinhos Surtos Aí Quarto ponto à frente Mandei um backflip Tá bom Era pra fazer um grind Na verdade Porque tem essas folhas Essas árvores secas Dá muito fazer um grind Um grind Um Não sei Tá, último trick Último trick No way 1154 pontos Passamos Eu lembro que o mais da hora desse jogo Era tipo Mostrando replay Das cagadas Que você fazia Eu quero ver um O salto que eu dei no início Foi muito bom É, não foi muito bom Foi tudo duro Mas Agora eu capotando Vai, pula Tchau Tchau Tchau